Olá amigos do meu canal no YouTube. O processo que se baseia no movimento de uma peça de metal em torno de seu próprio eixo chama-se torneamento. A ferramenta, ao penetrar na peça, executa um corte contínuo e regular do material, permitindo o trabalho em peças cilíndricas, movidas por um movimento uniforme de rotação. Considerando o comprimento do corte de 200 mm no processo de torneamento e trabalhando com os seguintes parâmetros. N, número de rotações por minuto, 1000 RPM. F, avanço da ferramenta, 0,4 mm por rotação. O tempo de corte em minutos para um lote de 40 peças é de... Aí você tem os itens. Meus amigos, vamos partir agora para uma resolução. O que acontece? O comprimento de corte deve ser de 200 mm. Acredito que em cada peça, ok? O número de rotações ali da ferramenta por minuto é de 1000, 1000 RPM, 1000 rotações por minuto. E como que se dá o avanço dessa ferramenta ali para dentro da peça, perfurando a peça? Bom, a ferramenta avança 0,4 mm, ou seja, uma coisinha de nada, a cada rotação. O que se pede? O tempo de corte em minutos para um lote de 40 peças. Muito bem, vamos começar a organizar essas informações para determinar a resposta. Nós já sabemos que a ferramenta avança ali 0,4 mm em uma rotação. Isso foi dito, né? 0,4 mm por rotação. Muito bem, e em 1000 rotações, quanto que essa ferramenta avança? Professor, por que 1000 rotações? Bom, porque eu sei que a ferramenta ali gira 1000 vezes por minuto. Isso foi dado, né? O número de rotações por minuto da ferramenta é 1000 RPM. Então, 1000 rotações por minuto. Então, se eu sei que em 0,4 mm, esse avanço de 0,4 mm ocorre em uma rotação, então qual que será o avanço em 1000 rotações? Você vai dizer, professor, isso é uma regra de 3, isso é muito fácil de fazer. Então, você vai ter uma vez x, x mesmo, sendo x ali o avanço, né? Ao fazer 1000 rotações. E você vai ter 1000 vezes 0,4. Ah, professor, 1000 vezes 0,4 é bem facinho. A vírgula avança 3 casinhas, né? Porque 1000 tem 3 zeros, você avança 3 casinhas para a direita com a vírgula. Então, vai formar aqui o número 400. Conclusão. Em 1000 rotações, a ferramenta consegue avançar 400 mm. E isso acontece em quanto tempo? Em 1 minuto, professor. Porque 1000 rotações são realizadas em 1 minuto. Então, o que você está me dizendo é que em 1 minuto ocorrem 1000 rotações. E nessas 1000 rotações, um avanço da ferramenta é de 400 mm. Então, 1 minuto corresponde a 400 mm. Ou 400 mm corresponde a 1 minuto. Mas, cada peça vai ter um comprimento de corte de quantos milímetros? Professor, 200 mm. Está ali, ó. Considerando o comprimento de corte de 200 mm no processo de torneamento. Ah, então é muito fácil. Se 400 mm demora ali 1 minuto, então 200 mm vai ser meio minuto. Eu posso escrever 0,5 minuto. Beleza. Então, esse é o tempo para que a gente tenha uma peça, né? Porque uma peça exige ali um comprimento de corte de 200 mm. Então, uma peça demora 0,5, ou seja, meio minuto para ser feita. Mas, são quantas peças, hein? Ali no lote, ah, professor, são 40 peças. Então, são 40 peças, vai ser 40 vezes meio minuto. 40 vezes 0,5, quanto que dá? Ah, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa de calcular a metade. Então, 40 vezes 0,5 é 20. 20 o quê? 20 minutos. Qual que é o item correto? O item correto é o item C de casa. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que ele tenha ajudado. Um abraço e até a próxima. Tchau!